Vim aqui com o Joseph. Joseph, tu é de que igreja? Da Igreja Adventista do Sétimo Dia. De que local? Vila Maiota. E aí, o que tu tá achando aqui desse acampamento, desse retiro? Muito legal. Tem muitos garapés por aqui, tem o campo, aí tem a quadra de vôlei. Já brincou alguma coisa aqui, já? Já. O que tu brincou? Futebol. Soledade, hoje irá se apresentar aqui no retiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no Curupere. Qual a expectativa para o cantor? O atleta aqui, tô vendo que já tá sem fôlego. Muito prazer estar aqui no retiro espiritual do Curupere Grande. O atleta tá cansado, respirando fundo, mas hoje à noite estaremos cantando juntos. É uma expectativa que a gente já vem trazendo pra participar desse evento. Com certeza será um evento abençoado por Deus. Um evento assim que nós iremos crescer muito espiritualmente falando. Soledade, um recado pra quem não veio pra esse retiro e que vai acompanhar essa matéria pelas redes sociais também. Que pena que você não veio, tá perdendo essa programação tão linda e especial. Espero que ano que vem você se organize e esteja aqui com a gente, porque esse ano já perdeu, né? Hoje a gente teve três atividades. A primeira foi de zero a nove anos, que era acertando o alvo, cujo objetivo era a criança pegar e conseguir derrubar o maior número de garrafas possível. A segunda foi correndo agachado. O adolescente tinha que pegar uma tábua, se agachar e quem fizesse o tempo mais rápido. E a última atividade foi o vôlei. O vôlei misto, três homens e duas mulheres. Na final deu o Vila e Piqueirana e o Piqueirana levou a melhor aí na final do vôlei masculino, junto com o feminino aí. Foi as três atividades que a gente teve hoje. E aí, como ficou o coração? Que eu sei que tu era do Piqueirana, agora faz parte da ilha, mas tava tossendo, né? Pelo Piqueirana. É, a gente tosse, né? Porque os meninos são, alguns são meus irmãos, parentes, mas aí foi um jogo bem equilibrado. Os dois times estavam bem preparados e foi acirrada a disputa aí. A gente viu aí que teve vários ralins no jogo. Foi muito bom mesmo assistir aí essa final aí e todas as equipes que participaram. Encerrou as atividades nesta manhã de domingo, mas segunda-feira e terça-feira tem mais atividade pra você. Conte um pouquinho o que vai acontecer aí no decorrer desses dias. Olha, pra galera avisando aí que ainda vai ter o cross tão esperado aí na terça-feira de manhã aí. Se você não tem o seu equipamento, mande buscar, compre a da PIT. Também vai ter o futebol aí no campo aí, então prepare a sua equipe. Isso aí são os dois eventos mais esperados que tem, mas ainda vai ter muito mais outros aí que a gente vai tá aí fazendo o possível pra galera aí suar realmente aí. Que vai ser mais, a partir de amanhã vai ser mais pegado o negócio. O nosso negócio vai ser mais forçado aí, porque hoje foi só o aquecimento. Amanhã que a gente vai começar a pegar pesado aí com a galera aí pra ver se estão em condicionamento físico ainda. Então aí, né, vocês estão vendo. Retiro espiritual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sem atividade física não é retiro, é campal, tá? Então aqui nós estamos no Retiro Espiritual 2024, nesse local de acampamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia do município de Igarapemiri, distrito de Igarapemiri. E você fica aí com as atividades que ocorreram durante toda esta manhã de domingo aqui no Curu Peré. Música 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 Música